Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo para mais um vídeo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Damares e vamos então para mais um vídeo. Deu aí para mim um joinha. Não esqueça de dar um joinha para mim, pessoal. E vamos lá então. Então, pessoal, hoje como está o dia que está chovendo, está frio, eu resolvi fazer um sabão que eu gosto muito e eu uso bastante. Aí eu vou estar mostrando para vocês. Sempre que eu posso, eu estou gravando alguma coisa para vocês verem. Aí eu vou estar fazendo sabão líquido, que vai dois litros de óleo, vai um litro de soda, um litro e meio de água e dois litros de álcool etanol do posto, de gasolina, né? E aí, para variar, eu inventei de ponhar mais meio desse negocinho cheiroso aqui, lavanda, mas aí é eu que estou inventando. A receita não vai. E espremi. Eu estou com muito limão aqui e o limão é muito bom para limpar as coisas também. Aí também na receita não vai, mas eu inventei de pôr um pouco de limão que eu bati com um casque e tudo e coei. Aí vamos ver se vai ficar bom, porque limão eu nunca pus. Então, esses dois aqui é a vontade, põe se quiser. E aí, né? Vai ver se fica bom. A minha soda não tem nome, porque eu compro aqui de um, de uma pessoa que vende aqui, ele não vem, vem em frasco assim, ó. E não vem nome. É só eu que coloquei uma etiqueta aqui marcando que é soda, para não ter perigo de eu confundir. Então, a minha soda não tem nome. E eu estou fazendo com soda líquida, mas a soda cálcica também fica muito bom. Então, agora eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês eu fazer no sabão. Vou começar pondo a água, vou pôr a soda, coloquei uma máscara para ter menos perigo. E agora eu vou dar uma misturadinha. Agora eu vou pôr o óleo. Coloquei o óleo no tapoé, porque a minha vasilha de óleo é de 5 litros. Então, eu medi e coloquei no tapoé. Aqui está frio hoje, chovendo, como eu falei. Aí a gente inventa o serviço dentro da casa, né? Aí agora aqui, fica meio de longe, porque é melhor. Agora eu vou pôr o óleo. As minhas roupas, porque o trabalho é lavo assim, então é mais difícil de lavar. Eu não gosto de colocar direto na máquina. Então, eu bato tudo no tampinho e aí eu aproveito esse sabão para pôr no tampinho. Eu gosto muito desse sabão. Aqui vai, às vezes. Aí eu aproveito, às vezes, para lavar aqui a varanda. Já usei até para lavar banhinha, eu achei muito bom. E na próxima, eu tenho que fazer o sabão, porque sem esse sabão, nem funciona. E eu faço também aquele de pedaço. Para me lavar, agora eu vou pôr o limão. E vou colocar metade dessa aqui para ficar um cheirinho bom no sabão. O limão também, ele é muito bom para dar um cheiro gostoso, o limão no sabão. Agora, a gente bate ele um pouco, até ele criar o maraquim. Aí, depois, eu esqueci de ter falado, mas aí, para me ajudar, porque eu gosto de que o meu serviço ele vai logo, eu enchi o tanquinho ali com 40 litros de água no tanquinho e despejo lá e deixo para o seu tanquinho bater, para me ajudar. Então, eu bati uns 10 minutinhos e agora eu vou tapando lá dentro do tanquinho para ele estar batendo para me ajudar. E aí, eu coloquei sua parte mais um pouquinho. Olha que escuma! Eu bati, acho que uns 7 minutinhos. Olha como escumou, está quase saindo para fora do tanquinho. Quem não tem, quem não quiser pôr no tanquinho, pode ser na mão também, não tem problema não. É que eu gosto de que as coisas, para mim, sejam mais rápidas. E agora, eu vou tapando nesses galãozinhos aqui. Aí, o que acontece? Eu não gosto de encher ele muito, porque toda vez que eu vou usar, eu dou uma agitada nele antes de usar. E se a gente encher de maio, não tem espaço para ele chacoalhar. Aí, agora eu vou tapando tudo aqui nos galãozinhos e depois é só usar nas roupas. Nossa, aí eu gosto muito. Eu acho também que ele não fica em conta. E aqui, a minha sopa, a sopa do meu marido, do Paulo Sérgio, não é ruim de lavar. O Paulo Sérgio trabalha na água pecuária, né? Então, não é ruim de lavar a roupa dele. Mas a minha roupa é. Porque a gente mexe um pouco de cada coisa, né? É rosa, é vaca, é. Então, sempre a minha sopa é mais ruim de lavar. Então, eu gosto de bater tudo no tanquinho. Quem quiser pôr na máquina também, pode pôr também, que é muito bom. Tá um cheirinho gostoso. O cheirinho tá cheirando álcool. Então, eu vou tá pôndo tudo nos galãozinhos e depois eu volto mostrar pra vocês. Então, gente, o meu sabão ficou pronto. Vendeu mais de 40 litros. Porque a gente não enche muito por causa da escuma, né? Ele não enche demais e depois ele abaixa. E aí, eu fiz o sabão pedido do Ítalo. O Ítalo, lá de Hortolândia, faz tempinho que ele falou pra mim que queria que eu fizesse sabão pro canal. E aí, não dava tempo e eu também não tava precisando. E agora, eu tava precisando. Aí, deixa eu fazer. Um abraço, Ítalo. Um abraço pra Elisângela. Pro seu pai também, a Elisângela é sua mãe. Pro seu pai, o Tiago. E tá aqui o sabão que você pediu pra mim fazer. Vou mostrar um pouco a chuva pra vocês. Ó a chuvinha, ó. Ó o barulhinho da chuvinha na calha. E tá bom pra gente fazer serviço dentro. Tá muito gostoso pra trabalhar dentro de casa hoje. Aí, eu vou deixar meu sabão descansando por uns três dias. Porque é bom ele descansar um pouco. Então, ó. Só um pica-pau ali. Que bonitinho. Deixa eu ver se a mãe consegue ver ele. Ó, eu puxei a câmera. Ó ele ali, ó. Olha lá que bonitinho. Tá bicando pauzinha lá. Parou um pouquinho agora. Tá me olhando. Que bonitinho. Olha lá. Mesmo chovendo, ele tá lá procurando um formiguinho pra ele comer, ó lá. Que bonitinho. Olha a cabecinha vermelha dele. É isso aí. Vamos esperar, então, o sabão. O sabão ficar pronto. Hoje eu tô com bastante roupa pra lavar. Ó, o cisto está cheio. Mas como eu lavo entre o tanquinho e a máquina, é rapidinho eu lavo tudo. Eu cheguei agora que a gente limpa a igreja aqui. É de cada quinze dias. Em sexta-feira a gente faz faxina na igreja. E eu, tem minha irmã que faz tudo junto, né? Aí eu cheguei agora e vou lavar. O dia tá curto, mas o sol é quente. E na máquina sai bem, é quase seco, né? Aí no santinho seca a zupa. Aí eu vou tá lavando, então. Ó, o meu sabão escuma bastante, ó. Eu gosto muito desse sabão. E vou correndo. Pra que o sol seque as minhas zupas. Graças a Deus, as minhas zupas estão tudo lavadas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Então pessoal, agora vou ficando por aqui, Deus abençoe muito todos vocês que ficaram até agora, Deus abençoe muito e até o próximo vídeo, se Deus quiser.